Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Bidu, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E vocês já devem ter lido o título aí dessa vez, né, eu vou falar aí sobre como jogar Pokémon GO com controle sem root para Android 6.0 mais, ou seja, Android 6.0 pra cima, certo? Mas, antes de começar o vídeo, eu peço pra que vocês já se inscrevam no canal, já deixem aquele like, uma visualização, um like E também curtam minha página lá no Facebook, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, existe um programa novo aí que eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo Mas você pode utilizar aí FlyGPS, FakerGPS, etc. Porém, eu vou usar esse aplicativo aqui como exemplo, que é o FakeGPS Joystick 360 Ele tá disponível na Play da Google e também ele tá disponível aí no APKPUR, tá bom? Bom galera, é bem simples, prático e rápido, e no final do vídeo eu vou dar algumas advertências caso não funcione Mas, eu vou deixar um alerta aqui antes, use por sua conta e risco, certo? Comentários, xingamento, etc. A pessoa será excluída e bloqueada provavelmente Eu vou excluir o comentário, se a pessoa insistir, eu vou ter que banir ela aí do canal, certo? Se você acha que, é... FakeGPS foi inventado por brasileiros, etc. Cara, tá muito longe de ter acontecido isso Já existia FakeGPS pra desenvolvimento e programação, pra testar GPS, etc. E o pessoal achou isso uma oportunidade, mas cara, foram os chineses que resolveram E japoneses que resolveram usar esse pro Pokémon GO e os ingleses, né? O pessoal lá da América do Norte, lá e tudo mais Depois os brasileiros simplesmente resolveram copiar, ok? Se não estiver funcionando essa técnica aqui que eu vou mostrar pra vocês Comentando sobre aí, esse joystick, esse FakeGPS É porque realmente, e provavelmente, como nós vamos usar o modo desenvolvedor Dentro do código do Pokémon GO Ele deve estar detectando que, se o modo desenvolvedor estiver ativado Então, não funciona Porque hoje em dia, até todo mundo sabe Que quando você deixa local fictício em modo desenvolvedor Ativado, acaba não funcionando, certo? Então, o que você vai precisar aí? Anota num papel aí, galera, certo? Vocês vão precisar primeiramente aí Do que? Eu vou até digitando aqui pra vocês, pra vocês não se perderem, certo? Bom, vai precisar do Android 6.0 ou mais, tá? 6.0 ou mais Não é pra iOS, ok? Vocês vão precisar aí Deixar no modo desenvolvedor teu celular Modo desenvolvedor Eu já vou explicar durante o vídeo como que vai funcionar o modo desenvolvedor Vai precisar aí do programa de GPS Fake Tá? Vão precisar deixar aí Em modo GPS, que eu vou explicar isso também Vai precisar do Pokémon GO Tá? É isso que vocês vão precisar aí Lembrando, sempre Isso dá banimento E eu não me responsabilizo e não dou suporte Se você não seguir certinho aí Com as instruções do vídeo Vocês podem achar outros vídeos na internet Ou até instruções dentro do próprio GPS Fake Beleza? Então, vamos lá, galera O que vocês vão precisar fazer? Assim que vocês Pra ativar o primeiro assim Pra ativar o modo desenvolvedor O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar ir lá no configurar Tá? Do celular de vocês Vão procurar Aqui Onde está escrito sobre Sobre o telefone, etc Vão clicar aqui Vai abrir o sobre do telefone Verifiquem se a versão está no Android 6.0 Depois disso Vocês vão clicar várias vezes Ou No número da versão Se eu não me engano Tá? Vocês vão clicar 6 ou 7 vezes Em cima do número da versão Se não for aqui É no versão do sistema Um dos dois Mas se eu não me engano É no número da versão Vocês vão clicar 6, 7 vezes Aí vai habilitar, galera O modo de programador Ou o modo desenvolvedor Aonde que vai habilitar esse modo? Lá no configurar, tá? Ele vai vir com Isso daqui, ó Beleza? Aí habilitou Vocês vão entrar no modo programador Vão procurar, né? Vocês vão descendo E vão lendo aqui, ó Tem depuração USB Revogar autorização Selecionar aplicativo de local fictício Lembrando que isso daqui Só funciona Pra versão 6.0 do Android Depois que você fez isso Vocês vão selecionar Um aplicativo Que pode ser FlyGPS Pode ser FakerGPS 360 Que é o que eu vou utilizar Aqui no vídeo Eu vou utilizar Esse daqui como exemplo, tá? FakeGPS Joystick 360 Beleza? Vocês podem usar aqui, ó FakeGPS Joystick Go Joystick FlyGPS Vocês vão... Mas eu não garanto Que vai funcionar Nesses outros aqui Fica por sua conta E risco Beleza? Depois que você selecionou Um aplicativo lá O que vocês vão fazer? Vocês vão executar Esse aplicativo Ou seja, vocês vão abrir ele Depois que vocês abrirem O que eu falo pra vocês? Vocês diminuam um pouco A tela Coloca no Brasil Coloca no seu bairro Tá? Não deixa É... O... O... O fakeGPS aqui Estartar nos Estados Unidos Ou num lugar Que você não esteja Localmente de verdade Se você fizer isso Você vai acabar Se ferrando Beleza? Então você vai lá Diminuir a tela Tira o zoom um pouco ali E coloca ali Numa longitude Né? No... Na tua cidade E no teu bairro Ou até no lugar Que você estiver Depois você vai andando E vai mexendo No negócio Quando você fizer isso Você vai clicar Ou aqui Tá? Você vai clicar Nesse quadrado Da tua posição Ou aqui Na flechinha Ou... É... Ou aqui em cima Nesse quadradinho aqui Ou no coraçãozinho Por que que você precisa? Porque você precisa Iniciar o serviço Você precisa descobrir Aonde que inicia o serviço Tá? Quando você clicar Você vai ter que Clicar aqui Iniciar serviço Pra você iniciar O teu GPS fake Quando você fizer isso Vai aparecer outra tela Fazendo uma pergunta Que se você deseja usar Somente nessa localização Ou mostrar o joystick O controle Que vai ser tipo Um controle Pra cima e pra baixo Esquerda e direita Ou um joystick 360 O joystick 360 Tem esse Essa telinha aqui Tá? O controlezinho Depois que você ativa Ele vai ter um controle Norte, Sul, Leste, Oeste Ou esquerda e direita Tá? Como se fosse um controle Assim De... De console mesmo Tá? Um controle de videogame Pra quem não conhece Beleza? Então é isso Depois que você fizer isso Você vai ter que Na sua localização No celular Você vai ter que achar Essa localização E antes Como você usava O modo Em alta precisão Você vai ter que Deixar em modo Somente no dispositivo Usar GPS Tá? Então você vai ter que Marcar essa bolinha Aqui Beleza? Depois que você fizer isso Você vai estar Com o programa ativado Ele vai colocar Esse maisinho Aqui assim Sobre o programa Qualquer coisa Assim Ele vai deixar oculto Até tem algumas fotos Aqui De como fica Em cima Tá? Mas agora Eu não separei nada Você tá com o Pokémon GO Aberto Ele fica esse círculo Aqui Ou Ele vai ficar Esse joystick Aqui Tão vendo aqui Que fica esse maisinho Aqui Então vai ficar Esse maisinho Aí vocês vão abrir O Pokémon GO Beleza? Se por acaso Começar a dar GPS Filet GPS Location É porque Que nem eu falei Vocês tem que colocar ali Somente Dispositivo Somente usar o GPS É por isso que tá dando Esse erro Quando você ativou O fake GPS No Android 6.0 Aí é só clicar Andar Usar E ser feliz Beleza? Então Era só isso No vídeo de hoje Agora vou falar Um pouquinho assim Isso daqui galera Pode aparecer Um maisinho Desse jeito Ou pode aparecer Um círculo Pode aparecer Esse círculo aqui Se você quiser Clicar No bonequinho Aqui Pra ele correr Bicicleta e carro É possível Mas daí talvez Você acabe se ferrando Isso dá banimento? Se pegarem sim Dá banimento Ah Gudo Mas o meu Ele fica voltando O GPS Cara Eu não presto suporte Entendeu? Eu só tô divulgando Aqui um negócio Que eu vi na internet Pra ganhar visualização Então Whatever Sabe? Ah mas você perdeu Um inscrito Você perdeu Uma visualização Etc Cara eu não ligo O canal é meu Eu faço o que eu quiser Do canal Se você aí Tá usando Windows pirata Tá usando Adblock Pra ver O programador Pode ser mais seguro Evitando os assaltos Indo pra lugares Não vou ficar justificando Nada aqui no vídeo Beleza? Então é isso Curta Compartilhe Até o próximo vídeo E falou Não conseguiu fazer? Assiste o vídeo de novo Segue os passo a passo Pausa o vídeo Porque eu talvez Tenha falado muito rápido E é isso Outros vídeos E outros tutoriais Aí na internet Você pode achar? Pode cara Mas fica por sua conta E risco E se os links Que o pessoal deixar Não for Os links Para o aplicativo Ou pra APK Você pode pegar um vídeo E o problema é seu Certo? Beleza? Ah, lembrando Isso daqui é sem root também Então você não precisa Fazer nenhuma alteração Porque de novo Pokémon GO detecta Se você tem root No seu celular E ele já Não funciona Detecta Se tem O GPS ali Em modo de alta precisão Já dá problema Se nada disso der certo Volta pro modo de precisão Desativa o GPS fake Desativa o local fictício E tenta de novo Tá? Mas É só fazer Os procedimentos Do próprio GPS fake De como colocar Somente o dispositivo Ou somente Em alta precisão Etc Etc E etc Entendeu? Se não der certo É porque você Pulou alguma das etapas Pra fazer os procedimentos Pra utilizar Somente o aplicativo Com o local Fictício Se ficar pulando Ágodo No meu Fica pulando É porque provavelmente Você não colocou Em alta precisão Quer dizer Você colocou em alta precisão E precisava ser Somente no dispositivo Ou vai testando 80 Sei lá 200 300 2.100 Alguma coisa Por aí Beleza? Então é isso Obrigado E falou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá